Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao canal. O objetivo do vídeo de hoje é mostrar 5 empresas que estão bastante descontadas na Bolsa de Valores e que pagam bons dividendos. E vou fazer também a análise técnica de cada uma das empresas que eu vou apresentar aqui. Lembrando que nada do que eu apresento aqui é indicação de compra ou venda. E se você é novo por aqui, eu peço a tua força se inscrevendo no canal. Você que já é inscrito, se você clicar no curtir, vai me ajudar bastante. A primeira empresa é a Graziotin. A cotação quando eu gravo o vídeo está R$ 25,03. Está com uma variação negativa nos últimos 12 meses de menos 2,10%. Está com um PL de 5,54. Explicando de uma maneira bem simples para quem é iniciante na Bolsa de Valores, o PL seria o tempo que o investidor reaveria o seu investimento se a empresa mantiver os mesmos indicadores. Então, aqui no exemplo da Graziotin, se a empresa mantiver os indicadores atuais, em 5 anos e meio, o investidor reaveria os seus investimentos. Está com um PVP de 0,56, ou seja, no momento em que grava o vídeo, a Graziotin está com 44% de desconto em suas ações com relação ao seu valor patrimonial. Lembrando que PVP 1 seria o preço justo do ativo, acima de 1 estaria com ágil e abaixo de 1 com desconto. E nos últimos 12 meses, a empresa pagou um dividend yield de 10,80%. O preço justo seria R$ 67,05, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, com potencial de rentabilidade de 167,87%. O dividend yield médio em 5 anos, 7,14%. A próxima empresa que também está barata na Bolsa de Valores é a Metalúrgica Gerdau. Rotação quando grava o vídeo, R$ 11,43, está com uma variação nos últimos 12 meses de 14,72%. Está com um PL de 5,49, um PVP de 0,67. Neste momento, a empresa está com 33% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Dividend yield, 12,51%. Lembrando, mais uma vez, que nada do que eu apresento aqui é indicação de compra ou venda. O preço justo, segundo Benjamin Graham, seria de R$ 28,31, com potencial de rentabilidade de 147,72%. Dividend yield médio em 5 anos, 9,51%. Próxima empresa é o Bradesco, ticker BBDC3. Cotação R$ 11,93. Está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 10,13%. Está com um PL de 9,75, um PVP de 0,77. Neste momento, está com 23% de desconto em relação ao valor patrimonial. Dividend yield, 8,49%. O preço justo, segundo Benjamin Graham, seria de R$ 20,69, com potencial de rentabilidade de 73,40%. Dividend yield médio em 5 anos, 5,36%. Próxima empresa é o Banco Banrisul, ticker BRSR6. Cotação R$ 11,69, valorização nos últimos 12 meses, 9,79%. Está com um PL de 4,76, um PVP de 0,48, 52% de desconto em relação ao valor patrimonial. Está com um Dividend yield de 7,01%. Preço justo, R$ 36,70. Potencial de rentabilidade, 213,92%. Dividend yield médio em 5 anos, 6,66%. A próxima empresa é o Banco BMG, cotação R$ 3,36, valorização nos últimos 12 meses, 78,47%. Está com um PL de 6, PVP 0,47, 53% de desconto neste momento em relação ao valor patrimonial. Dividend yield, 13,08%. O preço justo, segundo Benjamin Graham, R$ 9,53, com potencial de rentabilidade de 183,67%. Dividend yield médio em 5 anos, 10,27%. Vou mostrar agora o gráfico de cada uma das empresas. Estou no Trading View. Vamos começar pela Graziotin. Veja que a empresa vem lateralizando já há um bom tempo. Então, é importante que, mesmo na lateralização, a gente compre nos melhores momentos. Eu tracei aqui uma linha no suporte. Veja que ela tem respeitado os R$ 22,92. Então, ela tocou aqui no suporte e voltou. Corrigiu. Tocou novamente no suporte. Subiu. Corrigiu novamente. Chegou bem próximo. Tocou novamente aqui no suporte. E está lateralizando. Então, muito provavelmente, ela vai tocar novamente nesse suporte de R$ 22,92. O indicador está corrigindo. Ainda não bateu totalmente o fundo. Não tem uma definição ainda. Importante, neste momento, esperar a definição para se fazer eventuais acúmulos de parciais. Lembrando que o gráfico é apenas uma opção a mais para balizarmos as nossas compras. Às vezes, eu posso mostrar um gráfico aqui, como ocorreu recentemente. O indicador está batendo fundo e a empresa trazer um resultado ruim e o mercado precificar para baixo e as ações caírem bastante. Então, quando você olhar para o gráfico para ter o seu norte, se vai acumular ativos ou não, tem que ter ciência que ele pode corrigir mais. Porém, é importante saber que quando está batendo o seu topo, quando o indicador está batendo aqui o seu topo, não é momento de se comprar. Os bons momentos para acumularmos os ativos, sempre quando o indicador está batendo o fundo. Quando isso ocorre, o ativo está subcomprado. E aqui em cima, sobrevendido. Então, olhando para o indicador RS neste momento e olhando para o gráfico, a tendência é ele corrigir mais um pouco. Metalúrgica Gerdau, o indicador RS está batendo o topo, graficamente não está num bom momento para se comprar, mas não quer dizer que ele não possa continuar subindo, tá? A gente não tem como prever isso. A gente tenta balizar as compras sempre quando o indicador está batendo o fundo, porque, veja, indicador no topo, gráfico no topo. Indicador no fundo, o gráfico acompanha o indicador. Então, isso não é 100% de certeza de dar certo, mas é uma opção a mais para balizar a nossa decisão para se entrar ou não no ativo. E olhando para o indicador, o melhor momento para se comprar quando o indicador corrigir e bater o fundo novamente. Mas, repito, isso não quer dizer que o ativo não possa continuar subindo a partir do momento em que está. É lógico que o indicador dá uma opção a mais para tentarmos comprar no melhor momento. Não quer dizer, repito, não quer dizer que mesmo o indicador estando no fundo, a ação não possa cair. Pode ocorrer aí fatos relevantes e a ação cair ainda mais. Tradesco BBDC3. Aqui dá para a gente ter uma noção melhor da utilidade do indicador RSI. Veja que quando o indicador estava batendo o topo, o gráfico estava batendo o topo. O indicador corrigiu, bateu o fundo, o gráfico acompanhou o indicador. Ele bateu aqui no suporte na casa dos R$10,72. E veja que essa correção deu um percentual de 52%. Então, o gráfico tem a sua utilidade. Às vezes ocorre de dar errado, mesmo o indicador estando no fundo, e a ação cair ainda mais, como eu já falei, por um resultado ruim da empresa. Mas, no geral, o gráfico tem a sua utilidade. Então, se utilizarmos o fundo do indicador RSI para fazermos as acumulações, vai ser muito mais vantajoso do que não conhecer a análise gráfica ou a análise técnica e comprar aqui em cima nos topos. Então, a finalidade, quando eu apresento aqui a análise técnica, quando eu apresento o gráfico da empresa, é ajudar o investidor a acumular o seu ativo num melhor momento, e não aqui em cima, quando ele está batendo o topo do indicador e o topo gráfico. Lembrando que nada do que eu apresento aqui é recomendação de compra ou venda. O estudo é meramente educacional. O objetivo do canal é apresentar de uma maneira bem simples os ativos aqui da Bolsa de Valores, os ativos que estão descontados, mostrar a análise técnica, mostrar o gráfico, os melhores pontos de acumulação, os pontos que não estão bons para se acumular, esse é o objetivo do canal. Ajudar principalmente aquela pessoa que é iniciante na Bolsa de Valores. Lógico que, de vez em quando, tem alguns comentários aqui que são maldosos, pessoas que já conhecem bastante e aí querem cobrar algo mais profissional. Não é esse o objetivo. O objetivo é uma linguagem bem simples e ajudar o investidor iniciante. Então, escreva abaixo, por gentileza, se esse trabalho dos gráficos tem te ajudado a fazer melhores entradas na Bolsa de Valores. Mas, continuando aqui a análise técnica do Bradesco, ele tem batido aqui uma área de suporte nos 11,88, porém pode corrigir mais. E, se ele corrigir mais, ele pode buscar o próximo suporte nos 10,72. Pode bater aqui nessa segunda linha preta. Então, é sempre bom acompanharmos se o ativo está em uma tendência de alta ou de baixa. E verificarmos sempre se o indicador está na área de sobrevendido ou de sobrecomprado. Banco Banrisul, Piker BRS R6. Olhando aqui para o indicador, RSI está batendo o fundo. Melhor momento de compra, como eu costumo falar, sempre quando o indicador está batendo o fundo. Veja, quem não conhece nada de análise técnica, quem não dá uma olhadinha no gráfico antes de fazer as suas aquisições, compra em qualquer lugar. E pode comprar aqui em cima, no topo, a R$14,69. Nesse último topo aqui, R$15,39. E quem acompanha pela análise técnica, aguarda o indicador bater o fundo. O fundo, repito, não quer dizer que mesmo estando aqui no fundo, ele não vá cair mais. Isso, ninguém tem como prever isso. Basta um resultado ruim e as ações continuam caindo. Mas, se nós verificarmos, desse último fundo até esse penúltimo topo, deu quase 70% de valorização. Então, mesmo quem investe para curto prazo, quem fez uma entrada aqui no dia 19 de janeiro, por exemplo, de 23, no dia 3 de julho, seis meses depois, já estava com quase 70% de valorização. Aí, depois, o indicador corrigiu, bateu o fundo, o gráfico acompanhou o indicador. Ele veio aqui e corrigiu quase 30%. Então, quem entrou novamente aqui nesse fundo do indicador RSI, isso em outubro de 23, em janeiro, já estava com uma valorização no ativo de quase 46%. Então, veja que a análise do gráfico, os indicadores, ele tem os seus valores. Ele tem as suas utilidades e nos ajudam a balizar as nossas entradas. O próximo ativo é o Banco BMG. Um outro ativo que também dá para a gente ter um referencial bacana em relação ao gráfico, eu comprei BMG a 2 e pouquinho, comprei aqui nessa região de acumulação. Veja que eu utilizei o indicador aqui na parte do fundo para fazer a minha aquisição. Aí, depois que eu comprei, o indicador subiu e bateu o topo. E quando o indicador sobe e bate o topo, o gráfico acompanha e também bate o topo. E veja que essa pernada de alta, ela deu 105% de valorização. Isso tudo acompanhando o quê? O indicador RSI. Temos também as médias móveis para nos balizarmos. Mas, volto a frisar que, para mim, é importante utilizar o indicador. Eu já faço isso já há alguns anos. Utilizar o indicador para fazer os acúmulos de ativos sempre quando o indicador está batendo aqui o fundo. O meu objetivo aqui no canal do YouTube é sempre trazer um estudo educacional para te ajudar a você que é iniciante a aprender sobre bolsa de valores, a verificar se a ação está barata, se a ação está cara, a análise do gráfico para mostrar se está num bom momento de se comprar. E mesmo, repito, mesmo estando num bom momento, pode cair mais ainda, pode. Então, você vai assistir aqui vídeos anteriores, onde eu mostrei aqui que o indicador estava no fundo e depois caiu bastante. Está lá no fundo. Então, não tem como a gente prever isso. É só para dar um norte. Mas, fechando a análise aqui do BMG, o indicador RSI está batendo fundo. E a ação está acumulando aqui já há algumas semanas. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter contribuído, principalmente a você que é iniciante na Bolsa de Valores. Um grande abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.